Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd React, eu sou Eli, então você que não vai receber vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho galera, som do Marquinhos gravando aí, atrasado, mas ao mesmo tempo tem que gravar rápido galera, que logo logo vou viajar, BGS, tô tendo que ajeitar as coisas aqui na minha casa, então vou pra São Paulo lá, ficar na casa do Ian, bora lá, BGS, vai ser muito louco conhecer também várias galera nova ali, mano, galera do, tanto do canal do React como do YouTube, tá ligado, do, então bora lá pro React, Marquinhos lançou, Kenjaku, Jujutsu Kaisen, Corpo Morto, Marquinhos, só bora, 4 minutos e 49, provavelmente vai ter muito spoiler né, então bora lá, o som, e roda dentro! Voltando galera, que bacana, vou tomar spoiler de um negócio que eu tô trazendo react no canal de anime, no canal William Animes, bora conferir, tô trazendo react da segunda temporada aí, de Jujutsu do Arco de Shibuya, e agora vou ficar tomando spoiler do Kenjaku, mas faz parte a vida né, bora, 1, 2, 6 e play. Manipulando maldições, um corpo morto, dano... Manipulando, se torne membro, vários vídeos exclusivos, grupos natal do Sender o Discord, faz os conteúdos. Queria mandar um valeu demais, meu aniversário foi dia 7 de Outubro, sábado, aquele apoio? Não sou seu antigo Amil, que fora da sua altura Sapaz ela só Mano, não paga muito falta a edição aqui É uma gata O que? O que? O que? O que? Tchau O que? O que? E o que? O que? O que? O que? O que? Eu recomendo vocês, invadirem mais a sua decisão Rodou? Mano, jogou o estado de gente com o Japão? Que isso, mano? Holy Spring! Vamos lá mudando, olha que o cara é bravo, né? Eu te machucar, pra essa dor e minhas ambições Era servir de prisão Para o rei das maldições Nasceu pro mal teu irmão Você sabe o que é Um grau especial É o voré Pra trazer o final Que isso? Caraca, eu me lembro que isso é muito Que isso é muito Que isso, mano Eu quero Como eu tô tranquilo O seu cor Ao meio partir Maratões faltam Mas ainda tinha um sonho Seu ataque mais faz Rasgou meu kimono Pele cima a morte Isso foi um grande show Virou um pouco shibo Só consigo rasgar meu kimono Que isso? Que sujeira Você tá igual Ao seu cor A cada passo me aproximo 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 Adeus tege Meu antigo amigo O que? Ben, eu vi de formação Eu vi de formação Eu vi de formação Que de novo Será um belo show Para o ter quem vai trás Será era de novo Manipulando uma doção Retirar se cabideu Não sabem o tempo da dação Nada sabem da verdade Mano, minha mente tá... Mano, é alguma coisa, é pai ou mãe do Itadori ali, ele... Mano, sabe que ele planejou até o nascimento do Itadori, sabe porra? Mano, literalmente é um cérebro esse bicho, mano, porque porra... Que isso, mano, é muito... Mano, ainda bem que foi tanta informação junto, que eu fiquei meio bolado em algumas coisas. Eu vi algumas mortes ali, eu vi algumas coisas ali, umas lutas bravas, mas... É tanta informação que meu cérebro não processou tudo, graças a Deus, mano. Então eu não tomei tanto spoiler quanto eu achei que ia tomar, mas mano... Tem coisa aí, mano, essa hora desse Arco de Chibuya vai ser muito foda. E confira meus VX que vai ter agora, galera, já tô trazendo... Trouxe o Arco inteiro do Goji, agora tô trazendo o Arco de Chibuya semanalmente. É isso, só essa semana também vai atrasar, porque eu vou estar em São Paulo, na casa do Ian. Vou pra BGS, então só vou voltar pro canal, só vou voltar pra minha casa, no caso, lá pra terça-feira. Então os vídeos de quarta até terça, até segunda da outra semana. De quarta-feira até segunda vai ser meio atrasado. Esse vídeo aqui eu tô gravando, já vou viajar hoje, então eu tô gravando meio adiante. Aí eu não sei se eu vou guardar tempo de editante e deixar programado pra vocês nos dias aí. Mas eu vou tentar pelo menos deixar um vídeo por dia, vou tentar fazer alguma coisa aqui. Mas é isso, espero que você goste do vídeo, deixa o like pra se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, meu palco na sua mão e falou!